Olá seguidores do canal da caviar cosméticos sempre trazendo grandes novidades em produtos para vocês hoje apresentaremos da midori profissional o creme para mãos e pés de uso frequente o creme para mãos e pés da midori quando aplicado diariamente hidrata a pele progressivamente prevenindo ressecamento e devolvendo a maciez e a suavidade que sua pele merece o modo de usar é muito simples usar diariamente e repetir sempre que a pele estiver ressecada espalhar suavemente nas mãos e pés massageando até a pele absorver todo o produto esse produto da midori profissional creme para mãos e pés com silicone contém 250 ml e você vai encontrar aqui na caviar cosméticos lembrando que entregamos para todo o brasil e aí